Olá Motocas, tudo bem? Semana cheia de novidades aqui no canal Gabriel Bilmotoca. Há pouco tempo a gente falou da CBF 190 TR da Honda e hoje é a vez da Yamaha com uma pequena potente e muito interessante motoquinha no estilo retrô. Chegou a nova XSR 155 da Yamaha. Bom, chegou no mercado asiático, né? Porque por aqui, por enquanto, não temos ainda nenhuma novidade. Mais uma moto com estilo clássico. Parece que virou modinha, né? Todo mundo lançando motos no estilo café racer. São aquelas motos retrô com muita tecnologia. Um motor atualizado monocilíndrico de 155 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado a líquido, sendo capaz de gerar até 19,3 cavalos de potência e 1,49 quilograma força metro de torque. Suficientes para proporcionar muita emoção à pequena valente de apenas 134 quilos. Câmbio de 6 velocidades, engates curtos, uma moto que empolga e que seria muito divertida de pilotar se viesse aqui para o Brasil. O chassi é do tipo delta box, ao invés de treliça, mantendo assim um baixo custo de produção. A moto conta com suspensão dianteira invertida, monoamortecida na traseira, freio a disco ondulado na dianteira com ABS. Moto que marca a presença não só pelo visual, mas também pela configuração. É uma moto de baixa cilindrada, mas que empolga por sua potência. O estilo já tem fãs espalhados por todo o mundo. Mas para nós que somos brasileiros, o que nos resta é curtir por aqui, em mais um vídeo. O nosso pensamento é positivo e a gente espera que um dia essas motos possam aparecer por aqui com um preço competitivo. Se você gostou da moto, deixa aquele like. Passe na descrição do vídeo, confira o curso de mecânicos em moto do professor Ayrton Cardoso e também aqueles produtos especiais para você que segue o canal Gabriel Bilmotoca. Ficamos por aqui com mais uma Supermoto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.